Música Investimentos do governo do estado para atender moradores e veranistas de três municípios do litoral norte foram garantidos neste sábado pelo governador Tarso Genro. Em Capão da Canoa, Tarso autorizou 40 milhões de reais para expandir a rede de água e ampliar o tratamento de esgoto no município e também em Xangri-la. Isso é dar sustentabilidade ao litoral. O litoral, a sua grande importância econômica, turística, cultural para o nosso estado é exatamente esse momento de verão onde a população cresce muito. Então nós temos que nos antecipar para nos preparar na água, saneamento, em projetos locais articulados com as prefeituras para que mantenha essa qualidade do nosso veraneio e melhore. O governador também entregou 30 radares a laser para o comando rodoviário da Brigada Militar. Os equipamentos já estão em operação nas estradas. Os radares, na minha opinião, eles são mais eficazes do que aqueles pardais que ficam fixados. Não só porque eles podem cobrir esses lugares que eles estão fixados, mas também porque eles podem ter mobilidade para regiões e momentos que tenha mais movimento. Depois, Tarso conduziu o cadeirante Edmar Pitol, o Peco, ao mar. O jovem de 23 anos pôde acessar as águas de Capão graças ao projeto Praia Acessível, da Operação Verão Numa Boa. A água está muito boa, o sol maravilhoso, areia limpinha. Está maravilhoso o dia aqui. Em Tramandaí, Tarso tomou importante decisão no setor saúde. Consolidou o hospital do município como 100% para atendimento do SUS. Autorizou o aumento de repasse de recursos à instituição, que atende a população de 11 municípios da região. Esse investimento em saúde pública aqui é uma coisa espetacular. Aqui a prefeitura recebia 3,5 milhões do governo anterior. O governo nosso está recebendo 37 milhões. E estamos reabrindo um hospital que se torna praticamente um hospital de referência regional. Morador de Tramandaí, Anuar João Pagliarini, ficou satisfeito. Coisa de primeiro mundo. A minha esposa chegou aqui, bem dizer, morta. E está fazendo o mês, está aí hoje, fez uma cirurgia excelente. Eu não tenho queixo do SUS, principalmente desse hospital aqui. O governador também liberou o investimento da Corsã de 40 milhões de reais para expandir em dois anos o tratamento de esgotos dos atuais 15 para 50% em Tramandaí. E aí E aí Obrigado.